Olá, muito boa tarde para você, está começando Entre Família, Cris, como assim Entre Família? Está começando aqui no coração do Anjos da Esperança, porque eu estou aqui, meus queridos, para trazer novidades para você, quentinha nessa tarde, ô maravilha, Cris, você está onde? Olha, em primeira mão para você, dá uma olhadinha nesse cenário, onde vai acontecer a festa dos 15 anos do Anjos da Esperança. Olha que coisa mais linda, hein? Que cenário maravilhoso, é aqui que nós vamos conhecer histórias fantásticas, é neste sábado, às 20 horas, ao vivo, na TV Novo Tempo. Ô maravilha, bom demais, hein? Cenário lindo, eu já estive aqui, inclusive, no ensaio pela manhã, estavam aqui os apresentadores da TV Novo Tempo, Arautos do Rei, olha, vai ter uma surpresa de tocar o coração. A gente quer comemorar esses 15 anos, juntinho com você, você que nos ajuda, inclusive, a fazer o Entre Família. O Entre Família começou há dois anos atrás, no papel, no coração de Deus e com a sua ajuda. Mais de 50 mil Anjos da Esperança. Se você não é ainda, venha se tornar um Anjos da Esperança. Olha aqui que bacana, Alanzinho, é aqui que o Jader Santos vai tocar o seu piano, as músicas especiais que marcaram esses 15 anos do Anjos da Esperança, né? E o Arautos, nada melhor do que trazer essa turma para cá, porque eles fazem parte, né? Esse ministério que está sempre levando música, Arautos da Esperança, são a voz que levam aí para muitas pessoas a palavra de Deus. Gente, eu quero convidar alguém que esteve conosco durante essa semana, aqui no Entre Família, trazendo reportagens especiais. Teve até um dia que eu comentei, gente, meu Deus, que reportagem mais linda, ela que mergulha nas histórias para trazer para você. É a repórter, Alessandra Guimarães, parece até Magalhães, né? Mas é mesmo, Alessandra, muito boa tarde, estamos aqui nesse cenário maravilhoso, você está participando aqui dessa produção, enfim, a Migueli que estava aqui na direção pela manhã, que coisa boa, ela que inclusive é o seguinte, hein? Ela deixou de almoçar para falar com você, está cansada aqui, disse, não, Cris, arranjei um tempo. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Cris, boa tarde para quem está assistindo o Entre Família, que legal você começar o programa aqui, num cantinho que vai ser muito especial para a gente amanhã. Na verdade, não só para a gente, para você que está assistindo, porque a Novo Tempo só é o que é, a gente só faz o que faz porque você aí de casa tem ajudado a gente, tem contribuído mensalmente, tem sido fiel nessas doações, e a gente consegue fazer tanta coisa, fazer uma festa de comemoração, que não é da Rede Novo Tempo só, é de você também que está assistindo, é dos nossos 53 mil anjos da esperança, mais os 13 mil anjinhos da esperança, que estão com a gente todos os meses, fazendo a Novo Tempo acontecer. Lelê, essa festa lindona aqui, né? Bonita. Agora, aniversário, que aniversário. A gente falou durante a semana toda, durante todo o mês, começou na rádio Novo Tempo, semana especial da TV Novo Tempo, todos os dias aqui um toquezinho no Entre Família, e a gente pode agora presentear, né? Às vezes no momento, nesses momentos de pandemia, as pessoas não encontram um momentinho para gratidão, mas isso faz tão bem para o nosso coração presente, né? Nós temos agora que você pode dar um presente. Que presente é esse? Exatamente. Na verdade, a Novo Tempo sempre presenteia as pessoas, né? Alguém quer um curso bíblico, vocês oferecem a revista, a gente envia gratuitamente. Mas quem paga essa conta? São os anjos da esperança. Então, se você um dia foi abençoado pelo material da Novo Tempo ou pelos programas, pela programação da rádio, da TV, da internet, você pode presentear a Novo Tempo. Na verdade, você pode multiplicar o que já aconteceu na sua vida. Você foi transformado, ajude outra pessoa a ser transformada também, através do seu presente de gratidão, que é uma doação para o Anjos da Esperança, para toda a Rede Novo Tempo. Agora, Alessandra, você sabe que para nós você é a Lelê, né? Do coração. E é a Lelê que traz essas histórias fantásticas. E você que está sempre por dentro da produção, dá um spoilerzinho. A gente vai ter histórias fantásticas, que são 15 anos. Eu imagino a seleção dessas histórias, desses momentos marcantes. O próprio VT que está rodando na TV Novo Tempo, algumas pessoas já estão acompanhando pela internet, está trazendo um pedacinho que já nos emociona. Conta para a gente dessas histórias que vão compor o aniversário dos 15 anos do Anjos da Esperança. A equipe do Anjos da Esperança é fantástica, né? Então, a gente se divide. E, além de mim, tem duas outras repórteres, que, na verdade, elas que rodam todo o Brasil, que entram na casa das pessoas. Eu faço assim, eu encontro essas pessoas, né? Com a ajuda também de muitos parceiros. E aí, sim, elas vão e gravam essas histórias, que foram elas que gravaram essas histórias, que a gente vai assistir amanhã. Mas eu conto muito histórias de anjos, né? Que são aquelas pessoas que contribuem ali, que eu acho lindo, Cris. Na verdade, sabe aquela fidelidade? Eu preciso pagar o meu boletinho do Anjos. E a gente vai contar a história desses Anjos da Esperança. Sabe que, ao longo dos 15 anos, fizeram, assim, coisas criativas para ajudar a novo tempo. Ó, não tem condição? Vou fazer uma pastinha de alho, vou vender. E aí, o que vier vai ser para o Anjos da Esperança. Só que eu vou parar de contar, porque eu já ia contar um monte de histórias aqui, que, na verdade, é surpresa. Mas vai ter muita história boa de vidas transformadas e de pessoas que, ao longo desses 15 anos, encontraram uma forma de ajudar o Anjos da Esperança. Lelê, obrigado. Agora é o seguinte, vai almoçar, mulher. Obrigado, obrigado, Lelê. Vai almoçar agora. E para você, que ainda não é Anjo da Esperança, 0, operadora 12, 21, 27, 30, 30. Olha que coisa, vou 15 anos. É aqui na TV Novo Tempo. Espero você às 20 horas, nesse sábado especial. Vamos estar junto? Que benção. Já, já vou estar no estúdio, porque o papo hoje está especial. Carol, é com você. Muito boa tarde. Com um abraço do Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Boa tarde, Cris. Que delícia. Que gostoso. Olha, nos bastidores, conversando com a Miguel. A Miguel disse, olha, eu chorei várias vezes escrevendo esse roteiro. E a gente participando ali deste ensaio que aconteceu logo pela manhã, também chorei. Porque eu vi um VT lá e chorei. Pronto. Você quer se emocionar, quer fazer parte desse projeto? Amanhã, 20 horas, estamos te esperando. Agora é o seguinte, começou aqui o Entre Família. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, né? Já que nós iniciamos o programa falando de presente. Tem maior presente que os filhos na nossa vida, gente? Tem ou não tem, mãe? É isso, eu sei que ele está enchendo o seu saco aí. Mas a delícia, essas crianças, não é? É demais. Hoje o Entre Família vai falar sobre o último mês da gravidez, viu? Gestação. A mamãe está ali gravidinha, o papai está ali grávido também. A família toda parece que engravida junto. E nesse último mês, vai aumentando a tensão. O que será que acontece nesse último mês? Olha, tem mãe que fica doida para a limpeza aqui, ó. Nossa, precisa limpar e organizar tudo a casa. Vai ter uma história aqui sobre isso aqui, viu? Agora tem mãe que precisa entender mais quais são os sintomas desse período. Tem também. Vai ter uma dinâmica para lá de especial aqui, com a nossa profissional ginecologista. Hoje é dia de consulta na Entre Família. Ah, fichinha vermelha aqui na Entre Família, de graça, meu filho. O que é isso? Vai perder, não. Vai ter uma dinâmica para você entender quais são os sintomas desse processo, tá? Então, hoje aqui na Entre Família, você vai ter todas essas informações. Será que tem intervalo? Eu só vou saindo, andando aqui, correndo. Vamos falar com você. Inclusive, daqui a pouquinho, vou te passar um número para interagir com a gente, viu? Opa, você vai falar aqui com a gente. Vai falar num número todo especial que eu te passo rapidinho, tá? Vai ter um intervalo, produção, ou não? É isso, nós vamos para um intervalo que é rapidinho. É o tempo da nossa especialista microfonar, que ela veio correndo, fez um parto, menina. Agora, sei lá, estava lá ajudando a mãe. Pronto, para ajudar quem? Você. Pronto, ela está aqui preparada para te dar uma mão aqui, para você tirar todas as suas dúvidas nesse tema para lá de especial. Último mês da gestação aqui no Entre Família. Bora para o intervalo, meu povo. É rápido e a gente volta já. De volta aqui com a Entre Família. Volta, menina. Senta e relaxa. Está com os pés inchados já no último mês de gestação. Está aí trabalhando, fazendo, limpando, organizando. E, Cris, está chegando... Ué, o que é isso que você olhara aqui? O que é isso aí? Eu nunca tinha me visto ali embaixo na câmera. É igual criança. É, tipo, parece que eu estou aparecendo aqui na câmera. Sabe aquelas câmeras de vigilância que estão no mercado? É isso. A pessoa estava assim, ó. Aí passa correndo. É, minha filha lá faz assim, ó. Eita. Crianças, viu, Cris? Hoje nós estamos falando aqui sobre o último mês de gestação. Último mês. Essa mãe já está esperta, porque ela está lá no quinto e sexto mês. Ela está esperta. Porque hoje vai ter o quê? Ficha vermelha na Entre Família. Ô, não. Doctora vai estar sentada com você na sua sala. E outra, você está no último mês. O umbigo já desistiu, né? Não, não tem. O umbigo já está assim, não. Ele não existe. Ele já virou... Eu tenho, o que eu podia esgaçar, eu estou aqui, tá? E agora, e a mãe fica naquela questão da ansiedade. Às vezes a rede de apoio não acompanha. Mas tem uma fisiologia que a gente possa compreender, porque entendendo um pouquinho de como funciona o corpo, esse momento... Conhecimento é tudo. Para com isso, menina. É isso. É o seguinte, vai mandar para a gente. Eu quero entender como é que você compreende esse processo como um todo, viu? Vai lá, você vai mandar suas dúvidas para onde, Cris? Para onde que é? Você vai mandar uma cartinha. Ai, que sonho, voltar. Lembra? Mande essa cartinha. Aí você pega o postal. Para a caixa postal. Você já mandou carta, Cris? Lambendo o postal. Aqui, eu lambendo o... Isso é do tempo da carta, né? Com graça, menina. Mas o que tem, Carol? Eu sou um menino novo. O que é isso? Eu colecionei papel de cartas. Você me respeita que eu colecionei papel de cartas. Eu não sei nem o que é Thundercats. Eu nem sei. Você sabe, você sabe. Mande que número aqui para a gente. Manda onde? Vai lá. Vamos lá, então. O WhatsApp é 129-8315-0249. Então, hoje, a Carol falou. Fichinha vermelha, aquela especial. A doutora vai sentar aí na sua sala. Vai tirar todas as dúvidas. E outra. É aquela, doutora, que além de conhecimento, aquele currículo especial... Mão na massa. É de uma alegria nesse estúdio. Que que é isso? É de um perfume. O que eu vou te dizer? Compartilha com a gente. Como é que foi aí seu último mês de gestação? Vai abrir no coração. Se tem dúvida, já manda logo. Bora sentar. Fichou. Tenha bondade, Carol. Com licença. É isso. E nós estávamos aqui, ó. Eu e o pastor no estúdio, enquanto a nossa especialista não chegava, né? Porque aqui nós trouxemos... Nós estamos aqui com um profissional. Nós estamos aqui com uma profissional. Ela sai do parque, já resolve. Agora eu vou dar uma entrevista na TV. E aí perguntando assim, o que será que nós vamos falar? Eu falei, pastor, é isso. Você vai se virar aí. Ele veio com uma enciclopédia. Uma enciclopédia da gestação que você não está entendendo. Não, o pastor, ele é craque. Não, ele veio... Onde é que está essa enciclopédia? O que eu quero mostrar? Pega aí, Bidu. Pega aí pra mim aqui. Tem mesmo, ó. Não, eu não tô brincando. Eu não venho aqui pra brincar. Eu não venho aqui pra brincar que eu vou falar aqui o seguinte. Olha esse aqui. Olha aí. Olha isso aqui. Você acha que a gente sabe de uma especialista hoje? Claro que sim. Não ia dar. Tá vendo? Olha aqui. Ele veio preparado. É um bom livro, é um bom livro pra gente ler. Você tá brincando, gente? Aqui, ó, parte de... Aqui, gestação, pá. Aqui, a mulher, dores do parto. Tô brincando, tô brincando. É o que, como um conselheiro cristão não atrapalha, entendeu? Quando ele enfrenta alguma situação que ele precisa aconselhar um casal que tenha dificuldades pra ter filhos ou que tenha uma gravidez delicada. Então, é só pra ajudar o conselheiro cristão e outros temas aí que... Veio preparado. O pastor veio com plano B, plano C. Pastor, uma ótima tarde. Uma alegria, Cris. O pastor, um pet prateado de ouro. Carol, é muito bom ter você de volta. É, pastor. Eu fico muito feliz. Isso falta ontem. Muita falta. Ele falou que ontem não tinha alguém pra defender. Eu não entendi. Ah, eu entendo. Ah, mas... Você entende ou não entende? Eu entendo. Ainda mais ontem, que ele revelou uma... Ontem nós falamos sobre... Harmonização facial. Harmonização facial. Aham. Aí tinha uma questão do pescocinho de tartaruga. Deve eu te contar. Vamos... Vamos falar com a Camila. Camila! O medo, doutora, o medo, sabe? A ideia é o medo de ficar. Pronto, aqui. Pronto, deu certo. Aí o Cris ficou bagunçando aí. Não, aí tem medo de ficar com o pescocinho de tartaruguinha. Mas muito bem. Quem está conosco? Quem está conosco? Está aqui com a gente. Levanta o microfone pra o povo saber se seu sorriso, sua voz maravilhosa. Camila Pinheiro Barros, ginecologista, mistério da minha amiga. Senta aí. Fala o que tem que falar. Seja muito bem-vinda. Novamente, sim. Um prazer estar aqui. Realmente é entre família e uma família estar aqui. É uma delícia sempre. Eu vim realmente correndo de um parto. Mas deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. E eu estava... Quando ela mandou mensagem pra mãe, eu falei assim, mas que criança? Ela não tem noção se é criança. Gente, nós estamos aqui a trabalho. O que está acontecendo do nada? Quer nascer? É isso. Mas deu super tempo e a gente está... Eu brinquei com a Carol aqui que a gente podia ter filmado, né? E aí a gente já tinha falado o finalzinho do parto. Era prático. Eu ia ficar um pouco assustada, que era uma coisa que eu tenho muita tranquilidade. É, não ia ser um programa muito tranquilo. Eu acho uma coisa linda. Ela acabou de trazer alguém à vida. É, é lindo. Duas coisas que eu acho legal, né? É muito legal. Quando o batismo, que eu acho uma questão pastoral. Sim. E a questão de... Trazer a vida. Trazer alguém à vida. Não fez nem conta, doutora. Quantas... Já sabe, não? Quantas nenenzinhos aí por suas mãos já? Não faço ideia. São 15 anos de obstetrícia. 15 anos. Trazendo vidas aí. 15 anos. Não faço ideia. Eu não gosto muito de falar os 15 anos porque fala a idade, né? Começou cedo, né? Começou cedo. Ou era uma menina... Não, eu me formei com 16, então está tudo bem. Camila, a gente está falando sobre essa fase que é bem específica. Que dá um programa inteiro mesmo. Falar sobre o último mês da gravidez. Porque é um processo complexo. Fala um pouquinho do que uma mãe pode esperar dessa fase da gestação. Olha, é o final da gravidez que a gente normalmente fala que quem não aguenta mais... É literalmente empurrando com a barriga, né? Porque você não aguenta mais aquela barriga pesada. Você começa a ter um inchaço, um edema importante em membros inferiores, pelve. E aí você começa a sentir aquela contração de treinamento. São inúmeras mudanças. A gente pode ir falando assim, mudança física. É a hora que o bebê mais ganha peso. Então, é a hora que a mãe também acaba ganhando mais peso. De uma consulta para a outra, um quilo e um quilo e alguma coisa. Por isso que é tão importante controle de peso e alimentação saudável lá na frente. Porque no finalzinho o aumento de peso é bem importante. Mas aí sim o bebê está crescendo. Aí sim a gente tem um bebê realmente engordando. Porque ele já está completamente formadinho. E aí ele começa a realmente ganhar peso. Então, a gente tem um aumento de peso rápido. A gente tem, com esse aumento de peso, inchaço nas pernas. E um cansaço enorme. Começa a ficar difícil respirar. Então, o ideal é realmente começar a aumentar o número de travesseiros. Daqui a pouco você dorme quase que sentada no final da gestação. Porque você não consegue ir com aquele peso todo ou dormir de lado. E além disso, começa a ter umas contrações. O que é isso? São contrações de treinamento. Qualquer musculatura da gente precisa treinar. O nosso útero também. Então, a gente tem aí uma contração de treinamento. Para preparar esse momento do parto. E aí tudo isso junto. Mais a bexiga apertadinha. Fazer xixi de 5 em 5 minutos. Não é confortável. Doutora, o tempo que... Esses meses anteriores. Qual a influência direta de preparo? Se eu tenho... Se tem equilíbrio emocional. Se tem uma rede de apoio. Cris gosta muito de dizer essa expressão. Esses últimos momentos. Podem ser momentos assim um pouco mais tranquilos. Dentro desse processo? Sim, sim. A gente... Desde a alimentação. Desde a rede de apoio. No sentido psicológico. Essa preparação física e física. Para o parto. Até espiritual. É uma nova família sendo formada. Independente de já terem filhos antes. É um novo membro. Então, é importante toda essa harmonia. É essencial. Uma mulher que não tem suporte familiar. A gente considera em alguns momentos. Até um alto risco. Para depressão pós-parto. E tudo isso. Então, sim. O preparo é importantíssimo. Não só familiar. Não só da estrutura física. De ter as condições. Mas também suporte emocional. Sim, super. Alimentação adequada. Parceiro ao lado. Família ali. Dando suporte a essa mulher. E o final realmente é algo bem. Você literalmente. Se você pudesse. Você não andava. Você se arrastava. Botava rodinha. Ficava sentada com rodinha. Porque é cansativo. Você ficava com aquela marcha. Parecendo um patinho. Apesar de parecer feio. O que eu estou falando. A gente chama disso. De marcha anserina. É isso mesmo. A gente fica com o centro de massa. A gente é modificado. Porque a barriga está muito grande. Então, você acaba realmente jogando a sua lombar. Para poder compensar o andar. Então, você anda com o pezinho mais abertinho. E para poder ter centro de massa. E não cair. Não ter tanta queda. É muito comum. Inclusive, gestante ter quedas. De repente. E aquela dor aqui. A dor lombar horrorosa. Eu tinha um slim. Que é um tecido que você coloca para amarrar a criança. Aí eu amarrava a barriga aqui. Colocava aqui na nuca. Para dar aquela... Respirava no final da gestação. Eu literalmente amarrava a barriga para segurar. Agora, é o seguinte. Existem muitas alterações físicas. Como nós vamos aprender durante todo o programa. Psíquicas. Mas também comportamentais. Eu imagino que você de casa tem N stories. E já está mandando para a gente suas histórias. De como foi o final da sua gestação. Mas quem vai falar com a gente agora é a Eliana Siena. Ela está conectada aí. Ela vai falar um pouco de o que aconteceu. Qual foi a mania que surgiu aí na vida dela durante esse período. Ela acaba de ter, né? Foi dia 5 de maio. É isso mesmo, Eliana? Ana, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Carol. Obrigada. Isso mesmo. Minha bebê nasceu dia 5 de maio. É, Helena. Gostoso demais. Conta para a gente como é que foi o seu final de gestação aí. Olha, o meu final de gestação foi bem tranquilo. Eu tive uma gravidez, graças a Deus, muito saudável. Mas, realmente, no final da gestação acontecem umas coisas diferentes aí. A gente começa a ficar preocupado com a casa, se a casa está organizada, se esse bebê vai chegar e a casa está bagunçada. Então, eu fiquei um pouco neurótica, assim, no último mês da gestação, querendo que tudo estivesse organizado, limpo, porque a minha bebê podia chegar a qualquer momento. Eliana, eu não sei, né, porque quando eu vejo uma grávida, a primeira coisa que eu pergunto é quantos meses? E aí, quando que ganha? Só que alguns papos, né? Eu sei que por mais que você planeje esse contexto, quando você já está no último mês, você fala assim, aí é para quando? Olha, agora nem eu sei mais. Era para ser essa sedia, era para ser... Então, as últimas duas semanas, para a mamãe, né, são rodeadas de perguntas. E algumas mamães, por terem essa pressão social normal, né, todo mundo quer saber, quer saber o nome, o rostinho e tal, tem aquele kit. Aí tem mãe que é o seguinte, né, ó, eu vou no mercado, será que eu vou, estou perto do kit, quem que eu tenho que avisar? Você criou algum protocolo nesse último mês e reforçou? Eu não sei porque eu tenho um toque, né, o último mês de gravidez, a minha esposa disse, olha, esse kit tem que estar aqui, se sair no carro, tais e tais pessoas têm que saber. Inclusive, eu morava duas quadras do hospital, entendeu? Deu tudo certo. Como é que funcionava esse quesito aí? Teve algum toque e a pressão de ir perguntando que dia vai nascer? Resolvou bem a psique e a organização? Olha, eu recebia muitas mensagens perguntando, e aí, a bebê já nasceu? Porque a gente esperou o tempo da Helena, né, nós não agendamos nada, eu queria muito que um parto normal, então eu esperei o tempo dela, o dia que ela estivesse pronta para nascer. E isso realmente gerou muitas perguntas, muitas pessoas me mandavam mensagem, me ligavam, perguntavam, e aí, a Helena já nasceu, já nasceu? E não, a gente estava ali com muita segurança, fazendo os exames, vendo se estava tudo certinho com ela e aguardando o tempo dela nascer, né? E ela nasceu com 40 semanas e 3 dias. Eu entrei em trabalho de parto, tudo, e nós deixamos algumas coisas já organizadas, né? Principalmente bolsa de maternidade, algumas coisas que se eu entrasse em trabalho de parto a qualquer momento, era só pegar as coisas e ir para o hospital. E deixamos, mais ou menos esquematizado entre eu e meu marido, da gente avisar a minha mãe e a minha sogra. Mas, quando você entra em trabalho de parto, não é tão fácil assim, elas ficaram até um pouco bravas com a gente. Porque a gente entrou em trabalho de parto, fomos para o hospital e a gente só conseguiu avisar, a gente já estava lá no hospital. É isso, é isso, é com emoção, não tem nada de, não, tá tranquilo, não. É com emoção. Agora, Helena, conta para a gente qual foi a sua maior dificuldade, o que você acha? Nós falamos aqui de N coisas, você falou dessa ansiedade de manter a casa limpa, mas quais dos sintomas já citados, ou se não foi citado, foi a sua maior dificuldade aí nesse período aí? Para quem está em casa entender como é que vai ser daí para frente. Olha, no último mês de gestação, além dessa questão de querer manter a casa organizada, né? A gente se preocupou também de deixar umas marmitinhas extras, porque talvez fosse precisar. Logo quando eu entrei no nono mês, a gente procurou fazer uma compra também mais reforçada, né? Porque a gente sabia que não ia dar para ficar saindo de casa assim tão fácil. E essa questão do último mês mexe muito com a mulher. Eu tive uma gestação muito saudável, mas quando eu entrei no nono mês, assim, tudo muda. Então, eu já comecei a sentir várias dores, umas cólicas mais fortes, as contrações de treinamento também, que muitas vezes não doem, mas às vezes já vêm um pouco mais doloridas. Então, você está muito bem sua gestação inteira. E no final muda tudo, aí você não vê a hora da sua filha nascer, porque já começa a ficar complicado para ir dormir, você achar uma posição agradável para dormir. Assim, tudo muda, fica muito desconfortável no nono mês. E com a gente aqui não foi diferente. É um processo, são muitos sintomas, fora as questões emocionais, né, Eliana? Que se a gente fosse falar aqui, pronto, passava a tarde conversando sobre esse assunto. Mas está ok. Muito obrigada, viu, por você abrir um tempinho aí no seu espaço. Eleninha ajudou, não está chorando aí, mamando na mamãe. Conseguimos conversar um pouquinho. E obrigada porque você compartilhou um pouco da sua experiência com quem está em casa também, né? Mãe gosta de falar desse assunto. Ih, se deixar, nós fica aqui, pronto, não dá mais. Até mais, obrigada. Imagina. Abraço, é isso aí. Olha só, Eliana abrindo o coração. Tchau, tchau. Abrindo o coração, falando para a gente um pouco como é esse processo todo. E a gente percebe que tem muito a ver com a organização, mas também com as questões emocionais. Como o pastor falou aqui, né, ela tinha uma rede de apoio, ela tinha informação, ela conseguiu lidar com tudo da melhor maneira possível. Mesmo assim, o final não é tão fácil. Não, e eu achei muito bacana porque ela faz exatamente o que eu falo para os pacientes do consultório. Que entre 32 e 34 semanas o bebê já nasce, né? Vai para a UTI, mas nasce. E aí a gente tem uma mãe no pós-parto. E essa mãe, se a gente deixar, vai ficar sem sutiã, sem calcinha, sem nada na maternidade. Porque está todo mundo preocupado com o bebê. Então, a gente sempre fala entre 32 e 34 semanas, deixar a mala da mãe arrumada. Então, é a mala inteira mesmo. De escova, de dente, calcinha, cinta, o que você achar necessário com as três trocas de roupas. Aí sim, entre 36 e 38, a do bebê inteira. Porque aí o bebê, sim, a partir de 36, dá um mais UTI, provável, né? E aí a gente já tem um bebê vestindo roupinha. Entre 36 e 38, mala arrumada da criança. E ela fez algo que pouca gente fala. Arrumar compras de mercado. É essencial a gente ter uma organização da casa. Eu falo, 36 semanas é a hora de fazer uma compra gigante de mercado. Deixar algumas comidas prontas, prontas mesmo. Até arroz. Eu até brinco assim, gente. Eu sei que tem um programa de culinária logo depois de Não Brigue Comigo. Mas é o seguinte. Arroz congelado. Ninguém morre de arroz congelado, mas morre de depressão pós-parto. E aí vem a história da rede de apoio. Então, se você deixar marmitinhas inteiras prontas, que você consegue colocar no seu forno, nos dias ruins, de cólica do bebê, de vacina, você pega aquilo e come se não tiver ninguém na sua casa. Você não precisa ainda ficar fazendo comida. Você tem um tempo para respirar. Então, é muito importante a organização antes. Eu brinco que é um checklist que você tem que fazer. Mala, hospital, treinar para onde foi, ver o que é contração, ver o que não é, o caminho que vai fazer, com quem que você tem que ligar, comida, casa pronta. Isso aí não é uma questão, ai, estão aumentando. Não, é totalmente a saúde mental dessa mãe, que vai estar focada. Muitas vezes não tem uma rede de apoio. Então, a organização é a primeira rede de apoio. Depois você vai agregando. Coloca o maridão no pacote, porque é o seguinte, é 50%, meu queridão. Vamos fazer o seguinte. Está gostando do programa? Já pegou a sua ficha vermelha, a doutora Camila? Fazia tempo, ela me cobrando corredor. Ei, Cris, pensei que não ia vir mais. Chegou a hora. Vamos aproveitar um breve intervalo para você tomar uma aguinha, compartilhar no WhatsApp para quem está grávida, está pensando em ficar, dicas especiais aqui na sua casa. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Um abraço para você, né? Talvez agora já tenha os filhos grandes, mas imaginou com aquele barrigão, ou coisa linda. Ou você que está aqui, né? Qual é a meta? Eu falava para a Silvia, a Silvia brincava comigo, minha meta é enxergar o pé. Ela queria enxergar o pé dela, né? Bons momentos. Talvez venha um novo filho aí, hein? Estou planejando. O pastor Filipe agora anunciou aqui também. Eu já dei spoiler, assinaram para contar na TV, acabei contando. Agora é plano de Deus, né? Deus é maravilhoso. É, a criação, somos criaturas, a semelhança de Deus. Pena que o pecado entrou, né? Ainda bem que veio, onde tem o pecado, veio a abundância agora da salvação com Cristo Jesus. Cris é verdade, né? A criação, essa semana da criação, o pessoal fala que existe um memorial, que é o sábado. É verdade. Eu tenho dúvidas sobre o sábado, viu Cris? Porque esse negócio foi lá na criação. Para que um Deus precisa descansar? Será que o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? É claro que o sábado foi um presente para a humanidade. Quer entender um pouquinho mais sobre esse presente? Como Cristo veio também para guardar sua lei? Após a sua vinda também continuaram, como Paulo, por exemplo? E como a gente enxerga o sábado em Daniel, em Apocalipse? Apocalipse, mas Apocalipse não é do Novo Testamento? Pois é, está em toda a Bíblia. E é um presente que você de casa pode desfrutar. A gente não vive num mundo miojo? Tudo em três minutos para lá, para cá, semana corrida e vem o memorial. Que tem os critérios especiais para você. Eu digo para você porque é uma bênção na minha vida. Eu não quero que pare isso aqui não. Cris, eu quero saber um pouquinho mais. Mas que presente é esse que vai me explicar sobre esse outro presente maravilhoso? Vamos mostrar para você. Fecha aqui comigo. Olha que coisa linda. Lançamento. Lançamento aqui da TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, sábado da criação. Escola Bíblica preparou para você com vários temas especiais. Vou dar uma olhadinha na sua revista, me permite aqui, Dona Maria? Tudo bem, olha só. Olha aqui. Já vou dizer. Prepara. Olha aqui. A origem e o significado do sábado. O paraíso perdido. Cris, eu quero saber desse paraíso perdido. Por que Deus criou o sábado? Quero saber. Operação Liberdade, Lei e a Liberdade, o sábado e os profetas, Jesus e o sábado. Quando fala de Jesus, dá até arrepio. É o mestre, é o mestre. Jesus, o Senhor do sábado, Paulo e o sábado, domingo na Bíblia. Olha aí para você que fala do domingo. O sábado em Daniel e Apocalipse. Enfim, presente para você. Lançamento. Cheirinho do Anjos da Esperança, que está de aniversário, 15 anos. Então é de graça. Peça agora, 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. Vou repetir porque eu amo você. 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. Cris, eu quero WhatsApp, então. WhatsApp para você aqui embaixo. Você que manda. Você está feliz? Peça a sua revista aqui embaixo. DDD 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 9. Cris, mas olha que monte de aglomeração de quatro. Vou repetir para você. 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 9. Sábado. O sábado da criação para você, de graça. Fechou? Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para conversar. Você tem dúvidas? Doutora Camila está aqui para resolver. Não é verdade, Carol? Pastor, que papo gostoso, né? Muito, muito. Como é que é a frase, doutora, que você disse aqui em off que você... A organização é a... Primeira rede de apoio. Primeira rede de apoio. É o que eu tenho falado. É o que eu tenho comentado. É o que eu tenho sempre dito. Doutora, se a senhora quiser usar essa frase... Obrigada. É, realmente, não tem problema nenhum. Eu fico muito feliz de compartilhar essa abdoria. E nós felizes porque você está aqui. Eu não posso falar nada, né? Eu não posso falar nada que o meu trabalho aqui não é isso. Agora é o seguinte. A gente estava aqui falando sobre essa importância da organização, né? Eliana lá falando, olha, eu fui no mercado, fiz com antecedência, corri, ajudei, ajustei. Tudo bem, está tudo um processo, né? Mas a gente sabe que muitas vezes o último período da gestação não é bem o período esperado. Como você falou, ah, tem aquela coisa que antecede aquela criança que ela não quer saber, né? Tinha que estar lá nos 38, não quero. Eu quero antes desse período, né? As mamães que, por algum motivo, entram em trabalho de parto antes do processo comum, normal, né? Que seria as 38 semanas. Como elas precisam se organizar? Como é que elas precisam... Como elas precisam e podem, né? Desenvolver esse processo de organização pós, né? No caso, depois que o bebê já nasceu. É muito bacana pensar sobre isso, sobre uma prematuridade, né? A gente tem aí prematuridade tardia, que aí a gente vai estar falando das crianças próximas, 38, 39, né? E a gente tem os prematuros extremos, né? De 26. Esses de 26, mamães, não adianta. Ninguém vai se organizar, nem os médicos. Então, não adianta a gente se organizar para eles. A gente tem que esquecer um pouco eles, porque existem patologias que vão gerar essa situação. Isso a gente não vai se programar. Mas a gente pode se programar a partir de 34. Foi o que a gente estava conversando para exatamente de 34 em diante, ou seja, 1 a 2 meses, né? Porque a gente não conta por meses. A gente conta por semanas, a gestação, né? Então, 34 semanas, você começa a organizar as coisas da mãe. Um bebê provavelmente vai para a UTI, se ele é prematuro, né? Com 34 semanas. Então, o que é o ideal? As coisas da mãe. Porque essa mãe vai ter um pós-parto igualzinho ela estivesse com 40 semanas. Então, tudo dessa mamãe pronto, gente. Com 34 semanas. 34, 36, está ali no limite. Faltar uma camisorinha, faltar alguma coisa, tudo bem. Mas deu 34 semanas, mala da mãe pronta. Entre 36 e 38, mala do bebê pronta. Então, a gente tem um prematuro, né? Prematuro não, um tardinho de 36 semanas, mas é um prematuro. Pode ir para a UTI ou não, vai depender do peso, vai depender se tem alguma patologia. Mas de 36 em diante, é um bebê de pelo menos 2 quilos. Então, a gente tem um bebê que veste roupinha, que usa toquinha e que tem tudo, mesmo na UTI. Então, 36 semanas, tudo do bebê prontinho. A gente normalmente separa por dias que vai ficar na internação, tudo montado, tudo organizado. Realmente, a organização é essencial. Botar a troca de roupa inteira que você deseja num só pacotinho. Existem uns saquinhos de filó que você separa. Algumas até são bordadas. É super bonito, eu adoro. Fico curtindo isso. Mas o da mamãe, tudo. Até escova de dente, já pronta com 34, tá? É isso aí. E eu acho interessante, porque eu lembro quando eu tive a Esther, a minha mais nova, eu fiz a mesma mala para a Isabela, entendeu? Que era a mais velha, que ia ter que ficar em casa com a vizinha. Então, é esse o processo. Você tem que cuidar também. Tem mais de um filho, tem que cuidar de tudo isso, né? Não tem a mala do pai? Não tem a mala do pai nunca. O pai é a mala. Dependendo do nível de informação, o pai é a própria mala. Obrigado pela informação. É isso. Tem participação. Depois dessa, tomei nos dedos. Tomei nos dedos. Eu vou aliviar, Cris. Eu vou aliviar. Como ele morava a duas quadras... Ah, não, ele não. Como ele morava a duas quadras no hospital, ele sabia o número de passos para chegar no hospital. Sabia. Ele avaliou, porque o dedo que a paulada que a Carol deu aqui é assim, ó. Carinho, carinho. Então, vamos melhorar um pouquinho. O pai, ele pode voltar, né? Então, ele vai fazer uma linha dele. Isso. Existe uma lista de tudo que você quer fazer. Então, quem vai levar o filho mais velho para a casa da vovó ou de uma amiga ou da rede de apoio? Quem que vai levar o cachorrinho para passear enquanto você estiver na maternidade? Essa lista é essencial, né? Do que você faz e das coisas que vão precisar te ajudar. Então, é uma organização. Gostei agora, gostei. Está aí o pai, está aí o pai. Me senti útil agora. Ah, não, né? Me senti. Extremamente. Agora, chama o pessoal de casa, porque é assim que é utilidade. Você, minha filha, você que faz esse programa acontecer. Olha lá na tela, interações para essa tarde aqui. Isabel abrindo o coração. Olha, estou grávida de 34 semanas. Que delícia! Gostaria de saber qual é a diferença entre contrações de treinamento ou as contrações de parto. Meu bebê não para quieto na barriga. Estou com medo. Já começou o processo. Que bom que ele não para quieto na barriga. Excelente. Adorei essa criança e que ele se mantenha saudável dessa forma. As contrações de treinamento, você tem um pouco de dor. Elas são incômodas. Elas realmente começam atrás, mas elas não se mantêm. Ou seja, você tem uma contração, ela não tem ritmo. Então, ela não acontece ritmada de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 ou de 20 em 20. E ela não é mantida. Isso acontece durante uma hora, durante o dia e aí isso pode se repetir à noite. Isso é uma contração de treinamento. Se ela é ritmada e não melhora com repouso ou com banho quente, você ficando um pouquinho quietinha, pode ser um pródromos que a gente chama que é o início do trabalho de parto. A dor é um fator importante. Se elas são muito dolorosas, realmente, sem melhora com o uso de medicação, provavelmente trabalho de parto ou alguma patologia. Sem dor. Mas você sente aquele repuxar, a musculatura funcionando mesmo. O útero é um grande músculo. É um órgão, mas é uma musculatura importante. Então, essa dor é algo importante em ser sentido. Doutora, essas regras de preparação, de cuidado desse último período, se aplicam de forma geral, por exemplo, assim, por uma gravidez, que é uma gravidez tranquila, ou quando o caso você tem, assim, existem períodos de gravidez que são extremamente delicados para uma mãe, são muito desafiadores. Essas regras se aplicam para todos os casos, ou no caso de uma gravidez muito mais delicada, a atenção para esse último período deve ser maior. Olha, uma gestação de alto risco, né, que é o que a gente está falando, né, uma gestante ou que tem alguma patologia, uma doença cardíaca grave, ou qualquer outra doença, existem outras situações que, assim, essa dor pode chamar atenção. Uma gestante hipertensa, por exemplo, você começa a ter um sangramento na gravidez e nunca é normal, então, no terceiro trimestre ainda mais. É sempre para ir para o hospital, não tem nem discussão. Mas, realmente, uma gestante de alto risco, que tenha cesáreas, inúmeras cesáreas anteriores, ou que seja uma paciente de alto risco, é melhor ela ir várias vezes ao hospital no final da gravidez do que ela deixar de ir e a gente perder alguma informação. Realmente, assim, gestantes de alto risco que tem uma chance de rotura uterina ou de qualquer outra patologia com uma pressão aumentada, me preocupa, sim. O importante é correr para o hospital, né? Agora, se você tiver informação, você vai entender esse processo da maneira mais tranquila possível. Camila, vamos ali no espaço, naquele espaço ali do nosso estúdio? Porque agora você vai ter aqui, ó, quatro sinais importantes para você entender quando está chegando ou não a hora. Você vai explodir, minha filha. E agora, como é que eu faço? Carol, eu estou doida, estou precisando da minha pediatra, que minha ginecologista e meu bistetra aqui. Calma. Relaxa. Eu vou te passar aqui informações importantes. A doutora Camila vai passar informações importantes para você entender quais são aí os principais pontos, ou seja, para você entender que está chegando os sinais de que está chegando a hora do parto. Vamos mostrar aqui juntas, então, Camila? Vou revelar aqui a primeira situação que você precisa levar em consideração. E saiu tampão, tampão mucoso. E agora? O que seria isso? Então, o que é um tampão mucoso? A gente está vendo aqui um útero, né? Pequenininho de como ele é normalmente. É como se fosse, é uma forma muito rude de falar, mas é a melhor delas. Parece uma rolha em vinho ou em qualquer bebida. É algo que fecha de uma forma natural. Evitando infecções no útero. Então, a gente tem esse tampão, ele dissolve antes do parto. Podem acontecer semanas antes. Ele parece uma secreção, né? De uma forma muito clara, falando, parece um catarro horrível falar isso na TV, mas é essa a impressão que você tem. Nossa, uma geleia no absorvente ou na calcinha é isso. E isso é importante sair. Está dizendo que está preparado, não quer dizer que rompeu bolsa, não quer dizer que está na hora de sair correndo para a maternidade. Mas isso é o início, é o começo. Realmente, fez nove meses. Esse bebê está querendo começar com essas contrações. Esse tampão tem que sair para a gente poder começar a ter dilatação do colo uterino. Então, é comum esse processo acontecer. Esse fenômeno aí na vida da mãe. Não precisa sair correndo para o hospital desesperado, principalmente em tempos de pandemia, né? Não, por favor, não. Mas esse tampão pode sair semanas. Não se preocupe se ele saiu e você contraiu, tudo bem. Mas também se saiu e você ainda faltam aí duas, três semanas para o seu parto, também não tem problema. Está perfeito. Olha só, está ligada, né? Está ligadinha aí. Inclusive, se tiver alguma coisa aqui que você não entendeu, manda a sua pergunta. Daqui a pouquinho nós vamos sentar ali para responder. Vai lá. Segundo sinal importante de que está na hora do parto. Esse aqui é o coringa, né? Com o pimento da bolsa. Está chegando, né? Está chegando. Muitas mulheres, tem uma dúvida que os pacientes têm e é bem legal falar isso. Pode romper a bolsa ou não entrar em trabalho de parto espontaneamente? Levar algum tempo ainda? Pode. Mas independente disso, é para ir para o hospital. A gente aumenta a chance de infecção com o rompimento da bolsa. Então, romper a bolsa não tem opção. Hospital, né? Mesmo que é fora de trabalho de parto. Aí o trabalho de parto vai ser induzido, não vai ser induzido. Aí é uma outra discussão. Mas romper a bolsa é igual ao hospital. Como é que parece uma bolsa, né? As pessoas têm muita dúvida de como é que parece. Parece água de coco. Água de coco não da caixinha, água de coco de verdade. Que tem aqueles gruminhos brancos. É isso aí. Não tem cheiro, não tem carinha de urina. E escorre pela perna. Pode ser o clássico escorrer e cair como se fosse ter tomado banho. Ou pode ser apenas gotinhas. Então, é importante ficar de olho se essa barriga está diminuindo de volume. Se no último ultrassom isso está diminuindo. Ou se esse líquido não para de sair. Com o rompimento da bolsa, acontece alguma coisa com o movimento do bebê? Ele perde o espaço? Não perde o espaço? Qual o papel desse líquido aí? Isso é muito legal essa pergunta. Assim, o bebê, ele já se movimenta menos no último mês, né? Ele já não tem tanto espaço. Então, esse bebê, ele dá uma movimentada, mas ele não se movimenta como antes. Que você sentia aquele joelho, aquele braço. Você consegue identificar a parte fetal. No final, você já tem o útero mais ocupado com algumas contrações. Então, você não consegue ter essa distinção. Esse bebê se movimenta menos, mas ele ainda se movimenta, né? Ele movimenta e você percebe. Esse líquido, não. Não vai impedir. A circulação desse bebê continua, tá? Mas é importante exatamente pela porta de entrada. Então, se eu topar mucoso e romper o bolso, eu tenho mais chance de infecção. Existe alguma bactéria que a gente é vista durante o pré-natal. Que se chama Estrépto. É um exame feito, tanto em rede privada, quanto em rede pública. Que a gente precisa entrar com antibiótico, caso seja positivo. Então, é bem importante, rompimento da bolsa. Você não ficar tranquila. É o seu primeiro filho? Toma um banho e vai para o hospital. É isso, é isso. Nada de ficar... Não, vou esperar que as contrações aconteçam. Que isso, menina. Vai, tem suporte médico. Faça o favor de buscar essa informação. Terceiro ponto aqui. Terceiro sinal de que está bem pertinho. A hora de você ver seu bebê, hein? Idas ao banheiro. Não, mas isso aí, gente. O que eu falo? É sério. Idas ao banheiro. Isso aí acontece, exatamente. A produção falou certo. Desde o sétimo, oitavo mês. É a hora que você vai no banheiro e nunca mais você saiu de lá. Pronto. É a sensação que você tem que você dorme no banheiro e não que você dorme na cama. Mas é, porque a gente tem um local ocupado. A bexiga fica embaixo do útero, anatomicamente falando. Se você for pensar. Então, eu tenho algo comprimindo. A bexiga da mulher já é menor, né? Biologicamente falando. E aí, a gente ainda tem uma coisa, que é o bebê com o útero comprimindo aquela bexiga. Não dá. Realmente, é. De hora em hora. É mais fácil você dormir no banheiro. Boa. É isso. A nossa diretora falou assim, isso aqui é um momento, entendeu? É uma ação de Deus para te preparar. Porque você vai ficar o quê? Acordada. Não dorme não, minha filha. Fica lá no banheiro. Aproveita esse momento que está tudo certo. Quarto e último sinal de que você vai ver a carinha desse bebê. Coisa mais linda que você está esperando aí. Olha lá. Elas. Elas são maravilhosas. Estão esperadas. Isso. As contrações. Estão ligando aí para a doutora, né, doutora? Vamos colocar ali. Não tem problema nenhum. Pode trazer o celular dela aqui, que ela vai colocar no silencioso. Que médico é assim, você está achando o quê? Está ouvindo barulho aqui? Já estão chamando ela lá. Vai que mamãe está tendo um par... Mas calma. Segura, mamãe. Segura firme que... Mas segura aí que a contração está acontecendo aqui, tá? Vai lá. Fala um pouco dessa contração. Então, como a gente estava falando, as contrações, elas têm que ser ritmadas para a gente estar realmente na hora do parto. Antes disso, é um treinamento, mas é importante ter esse treinamento. Como qualquer musculatura precisa ser treinada, a gente precisa de exercício físico para ficar saudável, a gente também precisa contrair o útero para ver se funciona. É natural isso acontecer, não se preocupem. Ela precisa de ritmo e de tempo. Então, você precisa de, pelo menos, duas horas de contração constante, ritmada. Uma das coisas mais importantes em obstetrícia é ritmo de contração. Não importa o espaço, mas... Se eu tenho uma contração acontecendo a cada meia hora, mas ela se manteve durante 24 horas, para mim, isso é um sinal muito mais importante do que você ter uma contração de 10 em 10 minutos durante uma hora e não teve mais durante o dia. Entendi. Ou seja, vai continuar o processo, né? A continuidade, exatamente. Esse ritmo, para a gente, é muito importante. Perfeito. Está aprendendo aí? E o paizão? Está aprendendo a calcular a contração? O pai tem que ajudar, viu? Às vezes a mãe dá uma paralisada, o pai já tem que correr para o relógio. Não fica desesperado, correndo atrás das crianças, do moleque. Menino, vem aqui me ajudar a conectar aqui o celular. Não. Olha no celular, vai com calma, passa tranquilidade para a sua mãe, já que agora você se tornou uma rede de apoio, viu? Com tanta informação. Bora para o intervalo, é rapidinho. É o tempo de você correr aí, beber uma água. Da doutora, vê se tem uma paciente chamando ela, correndo para o hospital. E nós voltamos já. Muito bem, estamos de volta. Esse presente aqui, diário, de ter você conosco, aonde? Eu não sei. Eu fico imaginando, às vezes, no cantinho, na sua casa, no seu sofá. E essa semana está regada de presentes, na verdade. Agora, dia 31, nossa grade espanhol vai estar virando novos programas. Agora, sábado, já falamos aqui, teremos aí o aniversário de 15 anos. 15 anos do Anjos da Esperança. E domingo, vai um abraço aqui, os parabéns para a nossa equipe de jornalismo aqui da casa, da TV Novo Tempo. E olha só, Cris, e que presente é esse? Neste domingo, agora, dia 30, às 21 horas, mais conhecida como 9 da noite. Um programa ao vivo, especial de vacinas. Cris, eu quero saber, eu quero colocar na agenda. Então, olha, olha que lindo, olha que convite especial de informação nesse domingo. Pode rodar. O que você sabe sobre vacinas? Como essa palavra tem feito cada vez mais parte do nosso vocabulário e da nossa vida, preparamos um programa especial para te levar informação segura. No dia 30 de maio, às 9 da noite, vamos receber ao vivo especialistas para falar sobre vacinas. Então, se você tem alguma dúvida, entre com a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, WhatsApp 12 98135 2908 e acompanhe as respostas no dia 30, às 9 da noite. Te espero. Valeu, Wagner Contor. Que chamada bonita, a pessoa parou aqui, Wagner. Você colocou a chamada, todo mundo prestou atenção e tem que prestar mesmo. Às 21 horas, ao vivo, parabéns a toda a equipe de jornalismo. E falando especial, que coisa mais especial, Carol? Que vida de mãe? É especial, mas também dá trabalho, que eu sei, com certeza, viu? Bom, você já teve seu bebê e agora o seu cálculo não é sobre o último mês de gestação. É como você vai conseguir se incluir na agenda. Como é que você vai conseguir ter uma vida saudável, trabalhar, fazer tudo isso? Me falem, como é que você vai conseguir? Você quer dicas importantíssimas? Pois é. Nós temos aqui, último episódio, um quadro que foi realizado aí com a nossa repórter, Suzane Lima, e a Gabriela Canguçu, do Portal da Mamãe Sarada. É esse mesmo, ela está aqui com a gente todas as tardes aqui, todas as tardes não, semanalmente aqui no Entre Família. Bora lá, vamos acompanhar aqui dicas importantes para você conseguir conciliar a carreira com a saúde e a maternidade. E hoje, no Vida de Mãe, nós vamos falar sobre maternidade e carreira. A mulher moderna, ela tem diversas funções e uma delas é a sua carreira, é a sua profissão. Como conciliar tudo isso? Ser uma boa mãe, ser uma boa profissional e ainda encontrar tempo para se cuidar? Bom, quem vai responder isso é a Gabriela Canguçu, ela está aqui comigo. Gabi, seja bem-vindo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A Gabi pode falar com propriedade para você, mamãe que está em casa, porque ela desempenha diversas funções. Ela é profissional em educação física, é mãe do Davi e da Júlia, e além de tudo isso, fez um mestrado, ela também é empresária e ela é autora, criadora do programa Mamãe Sarada, um programa de exercícios físicos bem conhecido aqui no Brasil. Então, ela pode falar para a gente com propriedade de como conciliar esse universo. Gabi, há quem diga que ou você é uma boa mãe ou você é uma boa profissional. Eu vou jogar essa batata quente no seu colo para você me responder. E aí, tem como ser boa em tudo ou é isso mesmo? Você é boa em uma coisa e não em outra, ou então faz mais ou menos uma e faz muito bem em outra? Eu acho que cada um tem que se conhecer e saber o que dá conta, né? Primeira coisa, tem mulher que fala, eu quero ser mãe, dona de casa, e é isso que eu nasci para ser, é isso que eu quero ser, é isso que eu consigo ser. E eu respeito quem faz essa escolha. Está tudo bem, né? Está tudo bem. Agora, nem você, mamãe, que escolheu ser só mamãe em tempo integral, será uma mãe perfeita 100%, né? Então, ninguém é perfeito. A gente não vai ser perfeito em nada, né? A gente vai falhar, a gente vai errar, a gente vai deixar a desejar. Então, a gente tem que, primeira coisa, entender que a gente não é perfeito. E nunca será. Agora, eu acho extremamente possível você ser boa em mais de uma coisa. Eu acho que você pode ser uma boa mãe e pode ser uma boa profissional ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que parar com essa culpa que a gente sempre fala que a maternidade traz. A gente, a maternidade sabe tantas coisas lindas. Não vamos pensar só na culpa que ela traz, né? Porque a mãe se culpa o tempo inteiro. Mas, eu acho que a gente fica, a gente se sente em dívida em qualquer lugar que a gente esteja, né? Então, se a gente está com o filho muito tempo, nossa, eu não estou produzindo, eu não estou trabalhando. Ai, meu Deus, como que está sendo? Eu devia estar trabalhando. Aí, quando você está trabalhando, você fala, meu Deus, podia estar mais com o meu filho, né? Isso é cobrado em casa, porque fica com os filhos. Isso é cobrado no trabalho. Então, existe essa dívida. A gente está sempre devendo em algum lugar, né? Eu acho que a mulher, ela tem que estar muito consciente daquilo que ela é e daquilo que ela é capaz de fazer. Eu acho que ela consegue equilibrar isso bem, desde que ela tenha prazer naquela profissão que ela escolheu. Talvez o começo seja mais complicado. Eu passei por essa situação. Eu fiquei dois anos em tempo integral cuidando do meu filho e foi uma escolha que eu fiz. Mas aí, quando a cria começa a desapegar, né? Ou a gente começa a desapegar um pouco dos filhos, a gente se encontra como mulher, né? A gente é mulher e a gente também é mãe. Mas existe uma sensação, assim, de que se você dedicar muito tempo para o seu trabalho, pode ser que você perca esse tempo com o seu filho, porque para você ser boa mesmo, você tem que andar um pouco mais, né? Uma milha a mais, trabalhar um pouco mais além do horário. E o filho está ali, esperando por você, né? E eu tenho essa dificuldade ainda de enxergar esse cenário, como, por exemplo, ocupar um cargo de liderança. Eu acho que é bom senso em tudo. Eu acho que o seu filho vai voar. Ele vai embora. Ele vai ter a vida dele. E isso é cedo. Daqui a pouquinho, os meus estão com 11 e 9. Daqui a pouquinho, eles vão estar com 14, 15, 16. E foi. Eles vão querer estar com os amigos dele, com a turma deles, com os programas deles. E eu, onde fiquei? Se a mãe está feliz em casa, fazendo as funções de casa, e se sente realizada dessa forma, lindo, seja feliz eternamente assim. Mas eu acho que o trabalho, eu uso um termo que eu acho legal, que é uma sobrevivência psíquica. porque tem realização. E eu acho que é muito complicado mesmo pra mãe que ganha pouco e faz algo que ela não gosta. Ela tem que trabalhar porque ela tem que ajudar a sustentar uma casa. Aí eu acho que é muito pesado. Ela tem que trabalhar integral, em algo que ela não tem prazer, em algo que ela não se sente realizada, e ela tem que trabalhar porque ela tem que sustentar uma casa. Tem várias situações, né? Tem outras que escolhem fazer o que gostam, o que tem prazer, e se sentem realizadas e felizes naquilo que faz. E não tem nada de errado nisso. Claro, com certeza. E aí entra um terceiro fator, gente, que é o autocuidado. E você fala muito de exercício físico, que tem a ver com saúde, com bem-estar, né? Com o corpo, com a sua autoestima. Então a mulher tem que se desdobrar em mais um papel, que é o autocuidado, né, Gabi? Eu acho que a mulher não pode ver isso como uma obrigação e como um peso, não, sabe? Então a gente trabalha, a gente cuida do filho, cuida da casa, cuida da relação com o marido, e cuida dela, né? Porque ela é a base disso tudo. E se ela não estiver bem, vai tudo cair. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue ficar com os filhos, ela não consegue ter um bom relacionamento com o marido, porque ela não se ama, não se gosta, não se cuida, a saúde tá abalada, ela tem problema de ansiedade, ela tem problema de depressão. E aí quando ela começa a olhar pra ela, ela começa a se cuidar, e aí eu acho que a carreira, em algo que você se sente realizada, é algo que ajuda muito a proteger também essa questão psíquica, sabe? Então eu falo assim, poxa, eu faço exercício, eu me cuido, eu me amo, eu trabalho, todos esses fatores da depressão, eu realizo, e por isso eu me sinto melhor, porque eu realizo algo que eu tenho prazer em realizar, e eu tenho um tempinho pra ficar com os meus filhos, porque eles são prioridade pra mim. E não é porque eu tô aqui gravando, que os meus filhos lá em Belo Horizonte não vão sendo bem cuidados, né? Não estão sendo amados ou não estão sendo prioridade. Eu acho que é isso. Não, Gabi, você falou muito bem, e eu acho que é isso, é muito perigoso, talvez, quando a gente coloca expectativa em cima de alguma coisa específica. É bom ter essas diversas funções. É muito padrão. É. Não existe o certo ou o errado. Existe a minha realidade e a sua realidade. E pronto. E pronto. Gabi, muito obrigada mais uma vez, é sempre muito bom ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, obrigada, Suzy. E pra você, mamãe, que é muito atarefada, que tem que trabalhar, levar os filhos na escola, cuidar da casa e um monte de outras atividades que você desempenha, fica tranquila, porque a Gabi vai ensinar pra gente agora um treino que é super possível encaixar na nossa rotina. É um treino curto, rápido. Levanta do sofá, faz aí as anotações pra você acompanhar, treinar e realmente ter a sua autoestima, o seu cuidado, se sentir cuidada e amada também através da prática de exercício físico. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Delícia, é isso mesmo, viu? Olha, enquanto tava passando o VT, o pastor falou de uma frase, destacou uma frase que eu achei bem legal, né, pastor? O autocuidado, ele pode ser ou uma obrigação, né, ou um processo, um peso, né, ou algo prazeroso, tudo depende do seu olhar e de como as coisas estão funcionando aí na sua casa, na sua vida. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses assuntos aí. Você gostou desse quadro? Gostou? É o último, eu sei. Mas você vai correr lá no ntplay.com, vai pegar os outros dias da semana que passaram esse quadro aqui, entendeu? E vai se deliciar e aprender um pouco mais aí com a Gabriela Canguçu. Obrigada, Gabi. Mais uma vez pela sua participação aqui no Entre Família. E continuamos aqui falando, Cris, sobre o último mês de gestação e não é fácil pra essas mães, hein? Será que tem gente abrindo o coração? Tem, o pessoal de casa agora pegou ficha vermelha, doutora Camila sentada aí com você. Aproveita, manda a sua participação na tela. Então vamos lá. Mais uma participação, pastor Eabel. Arrumei a malinha da minha bebê e quando chegamos ao hospital faltou um item da minha lista. meu esposo saiu pra pegar e quando retornou a nossa princesa estava no berçário. Veio antes da hora prevista. Então só por os papais ficarem atentos e não perderem o momento do nascimento dos seus bebês. meu pai... É isso. É difícil. Cumpriu o papel dele. Você tem que ter uma organização. A minha sogra tinha ido visitar. Tava voltando pra... Nós morávamos no Rio Grande do Sul, tava indo pra Santa Catarina, Itapema. Duas horas depois, trabalho de parto. Eu já tava numa emissora de rádio, eu trabalhava na época. Fui pra casa, organizei as coisas, minha sogra chegou. Chegou no hospital. Como eu já tinha muito alinhado com a minha esposa, tudo, eu disse, minha sogra, faz o seguinte, ó. Eu lhe levo em casa, deixei ela em casa. Ela disse assim, pode dormir tranquilamente. A hora que nasceu o bebê. Então algumas coisas você tem que ter uma organização. Se você tá alinhado com teu marido, alguma coisinha, acolha o nascimento, depois você vai e pega e tal, porque aquele momento não volta mais. Agora, Bel, não fica se cobrando não, tá? Ele é papai, tá ali, você registrou, contou pra ele, porque tem essa questão toda, né? Fica aquele ato, é bom curar. Pronto, vai aprendendo. Não sei se você vai ter mais filhos, pronto, depois manda uma foto, vai dar tudo certo. Mas isso que ela falou é muito importante, a experiência. Esse momento, se programa pra acompanhar, né, no trabalho mesmo, né, doutora? Já vai avisando, olha, qualquer urgência, eu tô saindo, já deixa um plano B, um outro funcionário, por quê? Papai tem que estar lá junto, acompanhar esse momento, que é um momento especial. E outra, diante do inesperado da vida, a gente tem que o quê? Tem que rir, amiga. Entendeu? Já foi. Uma boa história pra contar. Você tem que rir, você tem que rir. Ó, é rapidinho, vou contar a história, gente, é muito rapidinho, é sério. A minha irmã, ela teve o meu sobrinho último na recepção do hospital, né? Você me contou. Já falei, já falei isso aqui pro querido aqui, teve na recepção. Então ela chegou lá, nossa, eu tô aqui com uma contraçãozinha, pra, não, meu filho tá aqui, não, na verdade, tá aqui embaixo da cadeira, tá pronto, já tava quase caindo no chão a criança. E aí a galera foi atrás daquele desespero, a menina foi sem chinelo, gente. Ela falou assim, se eu posso dar uma dica pra uma mãe, é o seguinte, não importa que você esteja passando, põe o chinelo no pé, tá? Põe o chinelinho no pé. Começou agora por algo mais simples. Não, é uma dica boba. Olha uma dica boba daqui. Estão falando de mala da mãe, fala tudo assim, ó. Por favor, chinelo. Pega o chinelo. Meu pé gelado, eu sei que a criança tava saindo, mas meu pé tava gelado. Atrapalha o processo. E depois o pessoal visitando ela na recepção. Falei assim, eu queria ver quem é a mãe que teve o bebê ali no pé. Parou o hospital. Posso ver essa criança que nasceu lá no... É isso, a criança já tava aqui. Ela falou, tô segurando aqui, só a cabeça, agora pesou muito. Alguém pode me ajudar que já tá aqui? Não, e o povo meio que... Você coloca uma cadeira de rosas? Não, não é má, cara. Protocolo pra isso. Fabiana Félix Parideira. Protocolo pra isso. Esse é o apelido dela lá em casa. Ela já chegava e falava assim, quem é? Vai ter parte da morra nessa casa? Só eu? É só eu que vou fazer isso aqui? Falei, pode pegar esse título. Pega esse título pra você que eu sou a mãe de família mais comedida? É isso. O mais importante é a gente saber lidar também com o inesperado. Porque muitas vezes a gente coloca uma pressão, por exemplo, no tema parto normal ou cesárea. Pronto. Isso pode acabar com o pós-parto de uma mãe só dela jogar muita expectativa. Não, eu quero muito normal. E faz uma cesárea ou vice-versa ou sofre com uma situação ali no parto. Eu acho que também tá com a cabeça organizada pro inesperado também é um fator importante. Eu acho que é o primeiro ensinamento dos filhos, né? A gente aprender a lidar com o inesperado. A gente não é exatamente como a gente gostaria as coisas. e aí a gente aprender a lidar com isso. Você não é menos mãe, você não tem menos maternidade pelo parto normal ou pela cesárea. É uma opção, né? A gente respeita o direito da mulher, respeita o direito dessa parturiente, mas existem situações que a cesárea é necessária e existem situações que a cesárea não consegue acontecer. Sua irmã tá aí pra dizer. Mesmo que ela tivesse optado por uma cesárea, ela não teve essa opção. Existem situações que a analgesia é possível e tem situações que a analgesia não é possível. Existe uma frustração por não ter tentado um trabalho de parto e não ter conseguido? Sim, esse bebê tá ali, o que importa é mãe e bebê saudáveis. Vamos tirar o evento parto como algo definidor da sua maternidade e sim ele como um rito de passagem. E ele pode ser da forma que for, importante os dois bem. Eu acho que a cesárea é uma cirurgia, de cirurgia de medoporte, mas que veio pra salvar a vida. e não pra definir o tipo de mãe que você vai ser. Doutora, que frase muito boa essa aí. Que o primeiro ensinamento dos filhos é a gente aprender a lidar com o inesperado. Sim. Muito legal. Uma tarde de frase. Uma tarde de frase. Você de casa deve estar todo mundo inspirado. Você deve estar inspirado também, mandando participação. Mas calma aí, vamos fazer o seguinte? Uma respiradinha. Inspiração não falta. Isso, depois do intervalo a gente continua com a nossa ficha vermelha. Doutora Camila aqui tirando todas as dúvidas. Tempo pra você beber uma água e continuar aqui onde é a sua família. De volta aqui com Entre Família. Hoje falando sobre o último mês de estação aí. Eu sei que você está abrindo o coração. Está esperto, hein? Está aqui no celular aqui. Eu sei, está andando igual o pinguim, mas aqui o celular resolvendo toda a situação. Não é fácil não, minha filha. Falta ar, não anda direito. Já está usando a camiseta do marido, faz um mês. Não serve mais nada. Trocou de situação, pega um moletom. Põe um cinto aqui, centro peito, pega um cinto amargo só para dizer que fez alguma coisa. Não está fácil. Mas é gostoso, porque daqui a pouquinho você vai ter sua recompensa aí nos braços. Vai dar tudo certo. Você está falando aí, está abrindo o coração? É isso, pegou a fichinha? Vem aqui, porque não é SUS, não, você quer entre família. Plano de saúde, você sentar e aproveitar a especialista lá na tela, então, suas interações para essa tarde. Bora lá. Quem vai falar com a gente agora aí, Cris, é Hilda Silva. Olha aí, estão falando de você, hein? Estou falando de mim. Carol, você fez falta ontem, hein? Ô, querida. Estou com seis meses. Estava carregando caixa. É a minha primeira gestação. Estou com 40 anos. Estou com medo do parto. O que posso fazer para ficar mais tranquila? A Hilda. Beijo, Hilda. Já sentiu falta da Carol ontem. Ontem. Corpo, você é capaz. Você é capaz. Calma. Você não precisa ter pressa. E você é capaz. Deus sabe de todas as coisas. A gente tem certeza. Você não engravidou os 40 anos à toa. Então, calma. Vai dar tudo certo. Você está bem acompanhada. Estude, leia, converse. Tire suas dúvidas. Conversa com seu obstetra. Fala sobre o seu medo. A sua ansiedade é sobre o momento do parto? Sobre a dor? Sobre a anestesia? Ou é sobre o tipo de parto? Ou sobre a recuperação? Muitas pacientes têm muito medo da recuperação. Tem algumas pacientes que têm medo da dor do parto. Mas hoje a gente tem anestesia que pode ser usada precocemente. Existem vários tipos de anestésicos. A informação é o que vai tirar esse medo. E aí você vai fazer uma escolha consciente. Independente da escolha que seja. E que vai ser respeitada por todo mundo. Então, o ideal é que você tire esse mito de você. Do que você tem medo? Ah, eu tenho medo do evento. Porque eu tive uma irmã, uma mãe, uma conhecida. E que durante o parto o bebê ficou muito grave. Foi para a UTI ou aconteceu alguma coisa. Ah, teve alguém que sangrou muito. Então, vamos fazer com que isso não aconteça? Estude. Tente entender o que pode ser feito para evitar. Converse com o seu médico. Seja clara. Eu tenho medo de sangramento. Eu tenho medo do parto vaginal. Eu tenho medo do parto cesariano. Eu tenho medo da anestesia. Eu tenho medo da dor. Tem algumas pacientes que falam. Ah, doutora, eu tenho medo da dor. Bem, então vamos lidar com essa dor de forma precoce? Para que aí você seja capaz. O seu corpo é capaz. Então, vamos lidar com ela. Ah, doutora, na verdade, não. Eu quero algo marcado. Eu odeio imprevisto. É crise mulher, sabe? E aí vai lá e não quer imprevistos. Então, vamos lá. Vamos organizar. Né? Eu sou organizada. Eu não gosto de nada não previsto. Então, vamos tentar organizar o máximo possível. Vamos lidar com o seu medo e organização. E conversar com a família. Conversar com o seu médico. Abrir o seu coração, exatamente como o pastor falou. Para saber quais são esses medos e a gente conseguir conciliar esses medos, essa dor. Então, deixa eu motivar a Hilda. Hilda, meus pais engravidaram. Aqui. Meus pais engravidaram. Minha mãe tinha 46 anos e meu pai 47. Eu tenho irmão de 27 anos. Uma benção maravilhosa. Foi um desafio, viu, doutor? Mas, uma benção. Então, fica a motivação. Todo mundo compartilhou uma boa história. Eu tenho irmão de 27 aninhos. Tá vendo só. Vai dar tudo certo. Abre o coração. Agora, Camila, tem uma prática recorrente entre as mães que é essa questão de escrever um relato daquilo que você deseja do parto. Esqueci o nome específico. Plano de parto. Plano de parto. Isso é importante para deixar você mais tranquila referente a essa ansiedade? Para você também tirar tudo da cabeça? Porque, às vezes, a cabeça fica muito cheia de coisas, né? N listas para você ticar ali no checklist. E como funciona esse processo? É importante? Você vê isso como algo importante? Eu vejo como um processo, não que ele vai ser o norte de todas as situações, né? É importante a gente ter um plano de parto para saber o que você deseja, quem que você quer, para respeitar os seus desejos e até você se respeitar. Porque, às vezes, a gente não esquece. Se você anotar, ah, o que eu gostaria, quais são as minhas dúvidas, tem um caderno, um diário, uma agenda, o que você quer. E tirando as suas dúvidas e ir montando aquilo com quem vai fazer o seu pré-natalista. E no dia do parto, claro, existem situações de urgência que são medicalizadas, a gente não tem discussão, eu não vou ficar descrevendo quais elas são, mas que a gente não consegue respeitar, infelizmente, quase nada, a não ser a presença do parceiro. Tirando esse fato, a gente não vai conseguir respeitar a música e algumas situações de urgência. O objetivo ali é a vida. Mas, no momento natural e normal, por que não escutar uma música que te relaxa, que seja o louvor, a sua música preferida, por que não? Aquilo vai te acalmar e você vai ser respeitada. Existem pacientes que não, que querem a mãe e o marido. A gente tenta mostrar mais rapidamente para um e para outro. Tem alguns pacientes que querem ficar quietinhas. Tem outros que querem um pouco de luz mais baixa, outros não, não se incomodam. As vacinas que vão ser feitas, enquanto tudo mais for falado, a gente vai fazer tal e tal vacina na sua criança. Isso serve... Existe uma coisa chamada credê, que é um colírio que a gente coloca na criança quando ela nasce. Arde um pouco e a criança chora. O motivo de se fazer isso, o motivo de se fazer uma injeção de vitamina K. Ah, porque evita a hemorragia na criança, que tem maior risco. Então, se tudo for ensinado e você souber, a paciente, inclusive, faz escolhas conscientes. Olha, eu não quero essa vacina, ou eu não quero isso ou não, eu quero sim. Ou não, eu quero apenas a luz apagada, eu quero fazer uma oração antes do meu parto. Vai todo mundo respeitar. Você vai se sentir confortável. O conhecimento que traz, na verdade, é essa calma e é a melhor forma. Tirar o medo. Que legal. Gente, com essa conversa gostosa, todas e quaisquer situação que você está na mente agora, a doutora foi tão delicada, ela foi tão profissional aqui, tão amorosa, né? Como esses profissionais da saúde, que abraçou você aí, né? Em qualquer decisão. E é com esse abraço gostoso, doutora, você vem aqui com um efeito tão rápido, passa tão rápido, como eu falei ali, o Mundo Miojo, mas o programa foi tão rápido que é gostoso, a presença das pessoas que a gente gosta. Volte sempre, doutora Camila, você sabe que aqui você é de casa, né? Obrigado por tirar um cantinho, vir de um parto, pegar o trânsito e encarar aqui, né? De repente, esse trânsito todo vinha aqui para nos presentear com a sua presença. Olha, de verdade, para mim, entre família, eu me sinto muito bem aqui. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Corre lá nas redes sociais da Camila, porque ela está sempre colocando informações importantes, viu? Então, arroba a doutora Camila Pinheiro, para você seguir ali ela no Instagram. É esse mesmo, não? Mudou? Mudou, mudou, gente. Ah, não, então falei qual é. Eu precisei botar para a clínica, então é arroba CGO Mourade Pinheiro. Já, já a gente bota online. Ok, arroba CGO Mourade Pinheiro. Pinheiro, é isso. Corre lá, tem sempre dicas importantes para a saúde da mulher, né? Muito legal. Obrigada, viu, Camila, mais uma vez. Obrigada por tudo. E esse é o momento que você sabe, a gente não termina o programa assim, não. Tem sempre uma mensagem de Deus para você. Vai lá, pastor. Isso mesmo. Doutora, foi uma alegria conhecer você, que Deus abençoe muito. Esse é um privilégio que Deus segure as suas mãos em cada momento, em cada parto, que você seja muito abençoada junto com a sua família, tá bom? Eu vou em qual? Nessa aqui. Eu quero... A Bíblia tem inúmeros textos para a gente falar sobre a questão do parto. Eu só quero fazer uma citação e depois vou para o texto sobre a questão da rede de apoio lá, né? Eu gosto muito da atuação de Eucana na história de Ana, no livro de 1 Samuel, quando Eucana é um amparo para a sua esposa e os homens devem ser, junto com a organização, essa rede de apoio estar ali do lado. Assuma, tenha o seu compromisso. Mas o texto que eu escolhi é um texto que está na carta de Paulo aos filipenses, é o último capítulo, capítulo 4 e o verso 19. Qual é o contexto desse texto? Eu sempre gosto de mencionar. Ele vem no capítulo 4 falando sobre o cuidado de Deus, ele vai falar sobre a ansiedade e até amanhã de manhã eu vou compartilhar parte desse texto no Esperança para Tempo de Crise, amanhã pela manhã. E aí ele termina dizendo assim, vocês da cidade de Filipe foram muito bons comigo, vocês me ampararam, vocês cuidaram de mim. E agora ele faz uma promessa. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Tem duas palavras que são interessantes aqui. Deus vai suprir tudo. A palavra aqui dá a ideia de completar. Qual é a sua necessidade? Nesse último mês, nesses últimos momentos, quais são? Quais são as suas dificuldades? Qual é a sua ansiedade? Qual é a sua apreensão? Talvez você venha de meses delicados, como a Ilda mencionou, né? Essa preocupação com esse último momento. Deus suprirá todas as suas necessidades. Ele está com você. Você fez o acompanhamento profissional, que é essencial. Mas hoje à tarde eu quero dizer que Deus está à sua disposição também. Eu gostei quando a doutora citou algumas coisas, né? Que são importantes para aquele momento. Você quer que ore? Você quer ouvir a sua música? Você quer que a rede de apoio esteja do seu lado? Tudo vai ser projetado para esse bom momento. Como diz lá na minha terra, para essa boa hora. E o Senhor estará ali com você. E Ele vai suprir toda a sua necessidade. A palavra necessidade aqui se refere a todos os aspectos que eu preciso de auxílio. E nesse momento, o Senhor olha para você. O que mais me chama a atenção nesse texto é que Ele dá a ideia de que nós somos únicos. O Senhor não nos olha por atacado. O Senhor está olhando para você. E na hora que você estiver lá na sala, para receber o seu bebê, junto com o seu médico, com a sua médica, o Senhor estará olhando para você. Tenha certeza disso. Você quer aceitar, receber essa bênção e a certeza do cuidado de Deus? Não esqueça que Ele só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu coração. Obrigada, pastor. É isso aí. É o seguinte, viu? Quero já falar para você o que vai acontecer aqui na segunda-feira. Vamos falar aqui sobre a quarta onda da Covid. Já ouvi falar sobre esse processo? Que tem considerações aí referentes à saúde mental. É isso. Alguns pesquisadores foram lá no início para entender quais são os impactos da Covid para a saúde mental em países que já passaram pelo processo que nós estamos passando hoje. Vamos falar sobre isso, sobre impacto, mas também sobre soluções, viu? Como é que a gente consegue reverter essa possibilidade de segurar essa quarta onda aqui dentro dos nossos lares. Eu sei, a ansiedade está mais difícil, depressão pegando firme, mas nós vamos conseguir juntos com informação e com você aqui juntinho da gente, viu? Mas você sabe, o Entre Família está saindo aqui só para dar espaço para esse programa que é todo especial, que é o Vídeo Saúde, Cris. Verdade. Quero falar com você que tem entre 40 e 45 anos e aquela famosa vista cansada. Você sabia que 90% da população nessa faixa etária tem esse problema? Então, olha, no Vídeo Saúde vai ter um papo muito especial com o oftalmologista para tirar todas as suas dúvidas. O Dr. Vasconcelos, César Vasconcelos, vai falar com as pessoas sensíveis, pessoas que já nasceram com isso. Será que é possível entender como que funciona uma pessoa que já nasceu com essa sensibilidade? Vai ter receita. Opa, o que vai ser? Ah, o que é isso? Que isso que cremoso. Vídeo Saúde, coladinho pra gente. Isso aí num final de semana, você pegar um sábado, comer um negócio, o que é isso? Fica aí, viu? E você sabe, tem um QR Code que você coloca o celular na frente, a receita já cai para o seu celular. Acredita nisso, Cris? É bom demais. Olha, não sai daí. E a gente se fala na próxima semana para você. Tchau, tchau. Grande abraço para você. Feliz sábado. Feliz sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí